Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Neste vídeo aqui vamos falar sobre 29, ou mais, 29 boas surpresas do futebol brasileiro. A gente fez dos europeus, né? E da seleção brasileira. E a gente falou o que ia fazer agora do nosso território aqui do Brasil. É, porque aqui vai de jogador, a gente pode elogiar time, a gente pode elogiar técnico, né? Primeiro jogadores a gente começa a falar do time, né? Então pode ser até mais de 29, né? Que eu contei aqui, mas a cabeça vai funcionando no meio, aí você lembra de alguém e tal, e a gente tem que elogiar essas pessoas, né? Então vamos começar aqui? É assim, não tem ordem, tá? Não, não é um é melhor que o outro, nada. São boas surpresas, e assim, não quer dizer que o cara jogava mal antes e agora ele é bom. Não quer dizer assim que ele tá muito acima do que se esperava, ou gente que a gente não conhecia e chegou mostrando muita qualidade. É porque não adianta falar que eu assusto tudo aqui. Não, pô, tem cara aqui que às vezes a gente não conhecia. Por exemplo, o João Paulo, goleiro do Santos. Eu não conhecia, nem lembrava dele. Ele ganhou a Copa São Paulo 2014 pelo Santos. Olha o tempo. Ah, eu não vejo o jogo de base não, meu Deus. Eu vejo alguns, mas faz muito tempo. Eu já nem lembrava mais dele. Eu sabia que ele tava no banco lá. Tem um saco. Pois é. E aí, cara, o cara recebeu uma chance. E também uma chance que não recebeu uma chance. Caiu no colo dele, né? Ele foi obrigado a receber essa chance, porque não tinha o que fazer. Porque o outro... O Vladimir machucou durante o jogo e ele entrou. O Everson brigou com todo mundo lá, porque não receia salário. E aí, acabou que caiu no colo do cara. O cara pegou e agarrou a chance. O Vladimir tava recebendo a chance que ele sempre pediu no Santos. E aí, ele machucou, continua machucado, está afastado. O João Paulo teve que assumir, era o terceiro goleiro do time. E é um grande goleiro. Muita gente fala que ele é o melhor goleiro do futebol brasileiro hoje. É tão bom. Até o Bruno Formiga falou. Hoje é o melhor goleiro do Brasil. Não, mas calma. Mas é um doce. É um doce, porque esse ano também não tem um cara se destacando muito no gol. Tá jogando muito bem. E assim, garantindo muitos pontos pro Santos também, cara. É, o Edilson falou que goleiro faz diferença. É verdade. Assim como tem que falar do Marinho. Você esperava que o Marinho fosse fazer esse ano de 2020? Mesmo porque ano passado ele já jogou no Santos. Foi legalzinho, mas nada comparado ao Marinho desse ano. O Marinho em 2019, campeonato brasileiro, fez oito gols no campeonato. Jogou com a camisa 80 do Pelé, meteu ele um soco maior. E foi uma finalização bonita, estranha, de qualidade. O Pelé que pediu. E assim, o Marinho em 2020 é o artilheiro do time e com sobras o melhor jogador do Santos, junto com o João Paulo, etc. Exatamente. Então é uma ótima surpresa relacionada ao que ele produziu no ano passado. Ele jogou bem no ano passado, mas esse ano ele tá jogando demais. Por isso que ele tá aqui, tá? Assim como eu vou falar também do goleiro Neneca no Flamengo. É Neneca, hein? Para de chamar ele de Hugo, meu irmão. Não, pelo amor de Deus. Ah, agora eu tô chamando de Hugo Neneca. Para isso que é Neneca. Não, eu quero ver o Hugo jogando o Neneca, jogando lá no United, com a camisa escrito Neneca. Olha, você manda, hein? Quero ver Neneca. Pelo amor de Deus. Mata o Hugo. E tá jogando muito bem. Recebeu uma chance também. Também outro moleque caiu no colo dele. Grande goleiro, ótimo goleiro mesmo. Muito potencial. Esguiu rápido. Eu só não quero que o Flamengo renovou dois anos agora com o outro, encosta o moleque. Por isso aí. Ah, é fone, hein? É, é complicado. Porque não tem como você falar, pô, você tem que ser grato ao que o outro fez, Diego Alves. Sim. Mas daí, e agora? Fomeu. Pois é. Aí temos também, a gente tem que falar do zagueiro Natan. Que, assim, ele era uma das últimas opções, né? Tava na frente dele Léo Pereira, Gustavo Henrique. E o Natan, depois do Rodrigo Caio, na minha opinião, é o melhor zagueiro do Flamengo. Vai entender, né? Da base. Eu acho que todos os times que tem jogadores tão bons assim, é que a maioria tem medo de botar moleque, daí vai, ou tem a intenção de já comprar as cobras criadas pra gastar uma grana. Sim. Porque os caras gastam e devem levar um troco, né? E aí é melhor o quê? Pegar umas cobras criadas do que botar o moleque da base. E a gente tem que falar também do Pedro. Pô, o Pedro sensacional. A gente sabia que tinha qualidade, não teve um ano bom lá, Anos Maravilhosos na Itália. Mas voltou e tomou o lugar do Gabigol aí. Tem, machucou e não saiu mais. E tá fazendo um grande campeão, tá fazendo um grande ano. Tá jogando muito bem. Dá pra jogar os dois juntos também? Dá, dá sim. O Gabigol não é centroavante fixo, né? É até bom pro Gabigol ter esse cara aí. Então, assim, o Pedro tá jogando muito bem. É a mesma coisa que eu falo do Marinho. Você esperava do Marinho esse ano? A mesma coisa que eu não esperava do Pedro ser tão bom. Não, mas o Pedro não sabia que é bom. Mas não dava pra saber que ele ia ter esse ascensão tão rápido aí no Flamengo. Aí no Galo, então você não vai falar de vários times. Porque eu não vou falar assim, nossa, o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro já é. É, você já sabe. Entendeu? Não é uma surpresa. Tá bom? No Galo a gente tem o Nathan. E o Guilherme Arana, tem que falar, já passou de 29. Porque o Guilherme Arana não tava escrito aqui. Também. O Jair. O Keno. 31. O Keno. Todos muito bem. O Júnior Alonso, que é um baita de um zagueiro. É. Entendeu? Vários jogadores do Galo jogando bem pra caramba. É argentino o Júnior Alonso? Acho que é argentino. E cara, muito bons jogadores. Jogam muito bem. O Atlético tá bem. Tá oscilando um pouquinho agora. É normal. Todo time muito bom oscila num período do campeonato. E o Galo tem um elenco enxuto, né? Um elenco multijogador. Mas também é um time que disputa um campeonato só. Então assim, o Galo tem que jogar bem brasileiro. Mas esses caras do Galo estão jogando muito bem. E são muito bons, cara. Tanto que o Nathan, que eu tava pedindo a seleção, mano. Não é que é bom. Dá, dá pra testar. Agora, no São Paulo, inclusive... Você esqueceu do São Paulo aí, meu. O menino Luciano. É verdade. Já tá em 36, já tá em 35. Enfim. Não tem problema. Diego Costa, Brenner e Luciano. O Brenner que entrou no lugar do Pablo, que dizem que não é nem jogador. Olha só. E o São Paulo deu uma bela melhorada ali. Porque o moleque dá umas cagadinhas dele ali. Mas o Brenner tava encostado, praticamente. Mete gol. E tem só 20 anos. É. É jovem. É jovem. Tem que dar chance. Sempre foi muito bom na base. Pegou a chance e tá agarrando, porque ele mete os goles dele aí. E o Luciano chegou muito bem ao São Paulo também. Esse aí, você vai falar assim... Nossa, que troca. É. Todo mundo tirou o sarro. Sim. Muito São Paulo. Muito não, todo São Paulo. Mas na hora que trocou... É, pelo Everton Carvalho. Não gostou. Não pode... O sombrado aí, né? Na G97 tirou o sarro. Sim. Que troca bizarra. E acabou com o Carlos, né? Ah, também não dá pra condenar os torcedores que tiveram esse pensamento, né? É o Cristiano Ronaldo agora. Pois é. E também tem que elogiar o Diego Costa, que é um ótimo zagueiro. Falhou no jogo aí. Falhou que é novo também. Mas ele tá na seleção da Bola de Prata. A gente vai fazer até um vídeo sobre isso. Até esse momento, ele é um dos dois melhores zagueiros do futebol brasileiro. Nas notas lá da Bola de Prata, eu não concordo sempre, mas enfim, ele está lá. Sim. E é alguma coisa importante. Por enquanto, ele vai ser premiado no final do campeonato como um dos melhores zagueiros do campeonato brasileiro. Então, isso é muito grande. Pra um cara que tá no primeiro ano de carreira, monstro. O último zagueiro no São Paulo foi o Breno, mas tudo bem. E aí depois deu ruim. Tudo bem. Normal. Aí temos que elogiar o Rogério Senne, porque assim, o Fortaleza funciona por causa dele. Cara, o Paulão tá fazendo um baita de um campeonato. O Fortaleza é a melhor defesa do futebol do Brasil hoje. E o Paulão, que é hiper contestado em todos os times que ele passou. Seguro. Tá jogando pra caramba com o Rogério Senne. No Vasco, eu um pouco gostava dele, será? Não. No Inter. Não. Entendeu? Tava no América. Assim, é um cara tipo já fim de carreira. E aí se reencontrou lá no Fortaleza jogando muito. Isso é maneiro. Então o Fortaleza tem ótimos jogadores, mas eu acho que a batuta do técnico... Você falou que igual do Yuri no Fortaleza. Yuri César é muito bom. Yuri César é muito bom. Muito bom. O lateral esquerdo... Como é que era? Diogo? O cara? Desculpe. Esqueci. É que eu não anotei o nome dele aqui. Mas assim, são ótimos jogadores, entendeu? O David, volante, 34 anos já, joga muito bem também com o Rogério Senne. Então assim, ele fez o time... O Osvaldo joga bem com o Rogério Senne. O Fortaleza, depois do Rogério Senne, mudou o patamar. Agora é brigando ali pra tentar bater uma Libertadores no fim do campeonato. E tem que elogiar o Marcelo Pass, presidente do Fortaleza. Ano passado quase conseguiu. Esse ano aí tem totais condições de pegar a Libertadores. Tem que elogiar o... Também tem que ficar esperto na hora que o Senne sair. Não, mas... Elogiar o Marcelo Pass aí, o presidente do Fortaleza, que faz um grande trabalho. Eu não sou muito fã de dirigente não, mas desse aí eu tenho que elogiar, tá? A torcida do Fortaleza tem que abrir o olho que a hora que sai o Senne pra botar alguém no mesmo patamar, além... Vai ser difícil. Tem o do Corinthians que quer citar aqui? Tem. Só um. Fala. Só um. Fala. O Xavier. O Xavier. Só. Eu nem botei ele aqui, eu deixei... Muito bom, moleque de personalidade. Sim. O Coelho não gostava porque ele chamou lá pra falar do vestiário. Deu uma palestra bonita com o Xavier. E aí o Coelho acho que não gostou, tirou. Mas depois que o Mancini voltou... Voltou de volta. Xavier, moleque, é muito bom, cara. Sim. E o Rony? Eu acho que vai dar bom. E o Rony? O Rony ainda não dá pra opinar. E o Pintão? O Pintão tá numa fase meio mole. Tá meio mole. Ele machucou. Mas enfim, tava elogiando aí o jogador do Corinthians. Só o Xavier, o resto nada. Calma, né? Calma, torcedores. Calma que Jajá é campeão de velho. Aí vamos pro Botafogo. E eu separei três nomes. O Canu. Eu gostava do Marcelo Benevino também, mas ele não tá muito bem. Então é o Canu. O Caio Alexandre, que é um baita de um volante. Muito bom. E o Matheus Babi também, que é um bom atacante. Gosto. São três surpresas boas. Eu não vou falar do Ronda e do Calu, porque já são famosos. Gosto do Bruno Nazário. Bruno Nazário, às vezes não. Mas o Caio Alexandre, pra mim, dos três aqui é o melhor. E o Canu é um ótimo zagueiro também. Gosto bastante deles. Enfim, tem que soltar aqui do Botafogo. Assim como eu tenho que citar, no Atlético Goianiense, o Janderson. Tá jogando bem, hein, cara? Você viu o que ele fez com o Felipe Melo? Não vi. Nossa senhora. Sambou na cara dele, né? Sambou no Felipe Melo. O Felipe Melo depois ainda prensou a bola com o pé assim, ergueu. Isso aí não é falta. Sim. Era pênalti, então. É que o Paulo Melo passeou também, né? E o Chico também, do Atlético Goianiense. O Chico é bom. Tem bastante gente interessada já. Manda pra nós, que deve ser barato. Sim. A gente tá precisando. Estamos um pobre. Você quer o Chico também? Eu gostaria. Pô, é um cara que no mínimo vai compor o elenco muito bem. Sim. Ele sempre foi esse jogador, né, de compor o elenco. Agora ele tá tendo espaço. Quer dizer, ele floreou. Agora ele é sucuriano. Será que ele vai poder jogar na CPS? Som e Chico juntos? Porque ele é naturalizado. Som e Chico juntos? É. Ia ser interessante. Vai chamar Francisco. No time da Coreia do Sul, meu irmão. Young Min Song e Francisco. Ia ser show. Eu gostaria. Chico Song. Aí, no Ceará, eu tenho que elogiar o Gordiola. Nem anotei aqui, mas... Tem até um bonequinho do Gordiola vendendo lá. Porque ele ia comprar. Eu falei, ô, Ceará, manda um bonequinho do Gordiola pra mim. Elogiar o Gordiola, que faz um bom trabalho no Ceará. Agora tem a perdida na final do campeonato para o Fortaleza do Rogério Senna. Mas é um bom trabalho. O Sobral, que é um baita do jogador também. Todo mundo elogia. Muito bom jogador. E também tem que elogiar o Vinícius Vina. Que também é muito bom. Tem também o Kleber, que é centroavante. Mas, assim, eu já não acho tão quanto o Sobral e o Vina. Os dois jogam muito bem. Eu acho que o Vina, pra mim, está na seleção do campeonato. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que, não na seleção do campeonato, mas, assim, seria as 23, poderia entrar o Vina. No meu palestra. 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 Tem que citar aqui. Os moleques. Quatro moleques. Por mais que o Patrick de Paula esteja num mal no jeito. Não está, acho que ele ficou... Deslumbrado. Ficou uma deslumbrada. Acontece o jogo. Mas é normal também. Calma. Calma, torcedores. Tem que citar pelo ano, tá? Não só o campeonato brasileiro, mas pelo ano. Muito bom jogador. Assim como o Gabriel Menino, não é, assim, a gente nem era tão a favor dele pra seleção. Não era tão a favor dele pra seleção, mas ele está lá. E, por mérito dele, ele é muito bom. Pô, eu queria que o Gabriel Menino fosse o pai do Neymar, por Neymar ser Neymar Menino. Ia ser interessante. Gabriel Menino... Pô, homens acham a máquina do tempo. Leva o Gabriel Menino e leva a conhecer a mãe do Neymar. Ia ser interessante. Já pensou? Pois é. Ia ser maneiro. Gabriel Verón também, que é muito bom, embora não jogue tanto quanto eu achava que deveria jogar. E a ótima surpresa do Palmeiras, que é o Wesley. O Wesley está se destacando mais que o Verón, né? Muito bom, cara. Muito bom o jogador. Fez gol. Foi o lugar do Dudu lá, né? Pois é. Assim, foi um achado. Muito bom jogador. E eu acho que esses caras merecem, é, porque a base do Palmeiras nunca foi tão famosa de produzir grandes jogadores. Eu acho que foi um trabalho bem feito aí na base do Palmeiras. Esses caras apareceram aí. Ganhou um monte de título na base também. E o Vascão? No Vasco tem dois nomes que eu tenho que falar. O Benítez e o Germancana, embora ele esteja muito ruim. Ficou curada no Cano, hein, meu. O Cano está até entupido. Puta, não é tigre. É, né? Já que é a manca? A manca ainda é bom. Eu não sei qual é a marca genérica de Cano. Eu também não conheço. Mas assim, o Cano também é entupido, mas assim, o Benítez e o Cano ainda são bons jogadores. Tem que, como destaque ruim, que eu nem falei no último, é o Pikachu, meu Deus do céu. Sumiu, né? Não dá choque do trovão, né? Depois que apareceu a pistolita lá, sumiu. Pois é, mas o Benítez e o Cano a gente tem que citar como bons jogadores. E o Leandro Castan também, mas não é surpresa, né? O Benítez e o Cano a gente cita como surpresa, porque a gente não conhecia praticamente esses caras. Então a gente tem que citar. No Internacional, tenho que citar principalmente o Thiago Galhardo, que é o mesmo exemplo do Marinho. O que você esperava que o Thiago Galhardo fosse ser no Internacional? O Artilheiro no Campeonato Brasileiro? Não. E aí, cara, ele acabou assumindo a vaga do Guerreiro lá no ataque. Com o pé nas costas. Vou meter ele e vou... Melhor que o Guerreiro. Os caras estão fazendo, melhor tirar o Guerreiro aí. Deixa o Guerreiro. Recupera sem pressa. Tranquilice, tá, Guerreiro? A pessoa o Guerreiro volta e caga o Thiago Galhardo. Tudo bem que o Inter joga com dois atacantes, né? O Thiago Galhardo é o segundo atacante lá e tem mais liberdade pra atacar. Ele não é o centroavante. O centroavante agora é o Abel Hernandes, que também tá jogando bem. Tá jogando direitinho. Mas o Inter tem um bom time, muito por causa da batuta do cu dele. Do cu dele. Que isso. É o cu dele. Mas é um grande técnico. Tinha aquela meio... Mas também já foi contestado, hein? Já, por causa de perder o Grenal. Mas, pô, o cara é um grande técnico. Como que esse time que jogou contra o Flamengo consegue perder o Grenal? Mano, às vezes é mais psicológico que qualquer outra coisa. É o que a gente sempre fala do futebol e tem a palavra-chave do futebol, que chama imponderável. É uma caixinha de surpresa. Pois é. Se bem que no Grenal é mais surpresa também. É, também. Acontece. Acontece. Aí vamos para o Fluminense. No Fluminense eu separei dois nomes, tá? Principalmente o Dodge. Dodge. Muito bom volante. Muito bom. Estão falando da renovação dele lá. Já, já vem de Blue West. Mas calma. Overhand. Dodge. Dodge, calma. Fica aí. O Fluminense agora é incubadora de time médio na Inglaterra. Pois é. Os caras vêm e querem tirar todo mundo daqui, mano. Tudo vai embora. Muito bom volante. Dodge, você tem 24 anos. Calma. Pensa com calma a sua carreira. Sabe por quê? Por causa do Richardson. Deu muito certo. Daí os caras, pô, agora vai ser esse time aí que eu... Vou pegar todo mundo. João Pedro. E o Edilson. E o Edilson chegou a meter a bola no Porto. E, além dele, tem o Calegari. Que eu gosto bastante. Inclusive, tá no banco do Ico Julião. Não sei porquê. Mas, assim, o Calegari é muito bom. Tem um velho da ESP que chama Calegari. Era um gol assim, né? Acho que tinha. Mas o Calegari também é muito bom. Também é jovem. É volante e joga de lateral também. A torcida até sente falta dele aí. Acho que é preferido do que o Julião. Mas o Julião que tá jogando mais. Mas são dois caras do Fluminense que eu gosto bastante. Agora, o Nenê, eu não vou falar aqui. Você vê que o Nenê tem que elogiar também. É que você não esperava mais. Ele já tava velho, cheio de... Do jeito que a gente elogiou o Ibrahimovic, a gente tem que elogiar o Nenê, o Baby. Porque parecia que ele já tava acomodado, velho. Sim. Ele tá com 39 anos, cara. Não tá rendendo. Tem que elogiar. Porque qualidade sempre teve. Mas parece que esse ano aí tá... Acima. Tomou um azulzinho. Nos últimos anos. É verdade. Um azulzinho aí. O velho tá sentando. No Grêmio, eu tenho que elogiar o Pepe. Porque assumiu uma responsabilidade muito grande depois da saída do Everton. O Cebolita. E virou o principal jogador do Grêmio. Isso também. Mas... Beleza. Não, sim. Só. Não tem o nome. Também vou elogiar o Luan Poli, goleiro do esporte. Eu vi os melhores momentos contra o Atlético Mineiro, meu irmão. Esse cara aí deve estar drogado. Mas é o que eu falo. O João Paulo, o Nenê, o Luan Poli estão entre os melhores goleiros do Brasil. Se esse moleque aí não tomou um negocinho aí, não vai passar no antidome. Ele pegou demais contra o Galo. Jogou muito bem. Jogou muito bem. E é um grande goleiro. E ele já tem 27 anos. Parece que ele chupou uma estrelinha do mar. Não é criança mais. Não é criança. Aí tem que elogiar o Sabino também, que é zagueiro do Curitiba. Ele pertence ao Santos. Ô, Santos. Calma, hein? Vamos. Calma. O cara é bom. Batedor de pênalti. Bom zagueiro, embora o time do Curitiba seja ruim. O Sabino é um dos que se destacam positivamente. E também o Claudinho do Bragantino. Porque ele jogava a Série B. Sim, mas daí tava na reserva, voltou e parece que tá indo bem. E quando faz gol, é só golaço. Só. Claudinho abriu, mete ele gole, golaço. Dá bala, você vê quem? E aí do Curitiba. Daí deram dinheiro que nem cobraram. GORE! Acho que essa aí eles nem cobraram. Tava naquele intercâmbio lá. Nada. Deixa ele lá no Bragantino. Ah, leva lá. E agora vamos ver se vendeu o Claudinho. O Corinthians vai receber quanto? Deve ser 5%. 5% da formação. Grande negócio. O Corinthians vai receber bolada. Vai receber mais que pelo Marquinhos. O Corinthians vai receber bolada pela transferência de Claudinho. Aí tipo, o Bragantino fica com 20 milhões e o Corinthians recebe 12. É normal, né? É padrão Corinthians de negociação. Mas agora tem que elogiar uns times aí, né? Mas enfim, ó, gente. O Fluminense eu acho que tem que elogiar. Tem que elogiar o Fluminense. Fortaleza, Ceará também. Fortaleza e Ceará tem que elogiar também. O Santos mesmo tem que elogiar. É, porque você não esperava que o Santos ia estar ali. Brigando lá em cima. Almejando algo ali entre Libertadores. O Inter também. Porque ninguém achava que o Inter ia brigar pelo título. Sabe? Que o Inter ia brigar ali. Mas você espera o que do Inter? Que você esteja lá em cima. Mas brigando pelo título? Não. Dava pra esperar que fosse já bater lá em primeiro lugar e tentar ganhar o título. É, então sim. Tem que elogiar, né? Então assim, são grandes trabalhos que estão acontecendo. Tenho minhas restrições ao Cuca que eu já falei um monte aí. Ingrato! Eduardo, ingrato. Ninguém queria pegar o Santos. Não tinha dinheiro. Poderia ter contratado. Sabe quem? Sabe quem podia ser contratado? Eu vou ajudar. E você elogiou que o Cuca tinha dado um padrão e agora o senhor está ramelando o Cuca. Sabe quem tinha que contratar? Quem? Eu! Puta, o Crack Neto? Não, eu. Ah, você? Pô, metade do Salado do Cuca você ia, não é? Ui! Puta, ó. Só na análise aqui, ó. Padrão de jogadão também. Só pra morar em Santos comer aquele... Isca de franquinho lá. Nossa, aquele lá fechou, hein? Nossa, agora você me botou uma lembrança. Morar perto do canal lá, aquele esgotão lá bonito. Ah, mas mesmo assim, cara. Você está na cidade bonita. Santos é bonito. Vai no Babo Américo? Babo Américo. Puta, lugar gostoso. Tem o Seven Kings lá. Nossa, Santos é maravilhoso, cara. Santos é maravilhoso. Não, comeu? Não, é famoso, eu nunca fui. Tem vários lugares que eu bando. Eu fui num lugar que eu até esqueci o nome, cara. Era num bar lá, num canto lá, no canal 4, eu acho. Rapaz, eu comi um... Um vinagreto de polvo. Puta, você está no Futira Fora de Conta. Comeu! Um vinagreto de polvo. Meu irmão. Bom. Com pozinho. Cara, é um dos pratos mais gostoso que eu comi na minha vida. E gelado. Falei, bom, meu irmão. Que bagulho gostoso. Estava eu, meu irmão. A gente foi visitar o Santos. Eu gosto de Santos. Quando eu fui visitar o Santos, porque o Santos queria conversar comigo, né? Caçar uns pokémons. Queria conversar comigo, mas depois... Conversou nem conversou. Não, o Pérez não estava lá no dia. Dá bem que você não conversou, porque senão você ia estar envolvido no escândalo das rachadinhas santistas. É, pois é. Eu só queria pra... Você ia meter a mão nos cofres do Santos. Queria pra conversar com coisas da Santos TV lá, mas acabou não rolando. Mas, enfim. Quem sabe no futuro, né? Ah, mas deixa eu ir lá. É, deixa pra lá. Fotirinhas tá show. Mas, enfim. Comente aí o que você acha dessas surpresas. Se você acha que faltou alguma, pode comentar. Fica à vontade. É aberto. Só lembra que é cara que você não... Não esperava que fosse ser tão bom quanto tá sendo. Eu acho que o do Roger C até choveu molhado, né? Mas, assim, tá muito acima do que era. Cuiabá na Série B. Cuiabá na Série B. Show. Show. Chapecoense. É. Voltando. Mas, Chapecoense, dá pra esperar que vai subir. Mas, comente aí, faz o foco, curta comente, compartilhe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Todo dia, 8 horas lá, segunda a sexta, lá, jogando lá, tá? Valeu. É nóis.